Música Hey, hey, lindos e lindas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Vlogmas! Gente, agora são 8 horas da manhã, eu acordei já era 7 e meia, hoje eu e minha mãe tiver visitado o Boldrin, que é um hospital de câncer aqui na minha cidade, e assim, eu não vou filmar lá, obviamente, porque a gente vai fazer uma visita e não pode filmar, tipo, até falta de respeito, então assim, eu não vou filmar, tá bom? Mas depois eu conto pra vocês como é que foi, tipo, já vi as crianças e tudo mais, eu sei que vai ser bem pesado, assim, né, mas eu queria bastante, sempre quis, e assim, ignora a minha tiara, porque eu vou fazer maquiagem, mas eu sempre quis, e é isso, a gente conseguiu uma visita lá, e depois a gente conta pra vocês como é que foi, mas por enquanto eu vou me arrumar rapidinho, porque a gente tem que ser daqui 8 e meia no máximo, porque a gente não tem visita marcada às 9, então... Gente, acabamos de sair aqui do Boldrin, depois eu mostro pra vocês, conto pra vocês como foi, ali atrás, e a gente tá indo pro carro, agora, quando eu tô soando. Gente, então, agora dá pra falar, eu saí da minha mãe lá do Boldrin, né, que é um hospital de câncer pediátrico aqui em Campinas, e tem serviço de pesquisa também, serviço de reabilitação, um monte de coisa, só que o foco é em criança mesmo, com a oncologia, e foi criado pela doutora Silvia, e alguma coisa, deixa eu dar um nome pra vocês aqui, eu esqueci o nome dela, mas... Calma, deixa eu falar lá em cima que tá muito barulho aqui. Gente, tá no mercado agora aqui, e eu vou pegar, acho que essa base aqui, ou essa... é... recuperadora, ou essa aqui que é uma bomba de crescimento. Na verdade, eu acho que eu vou comprar essa bomba de crescimento aqui. Enfim, eu tô... muito legal, essa linha nova deles. Bom, é uns absorventes aqui mesmo, né? Segundo dia de Natal, pode ajudar. Enfim, a gente foi lá, porque a gente não entrou nos quartos nem nada, porque a gente não pode também, a gente não tem acesso pra entrar nos quartos das crianças, até por causa da minha idade, né? Então, gente, não sei se eu vou explicar direito aqui, porque tem gente falando, tem microfone, tem ventilador aqui, coisa assim pra vocês. Bom, agora que dá pra falar, gente, é... comentando o telefone lá atrás, então, a gente foi lá, só que a gente não pôde entrar em contato com as crianças nem nada, porque, enfim, a gente não é voluntária ainda, a gente não pode ter acesso aos quartos por causa da imunidade das crianças. Então, nem toda essa restrição. Então, ela mostrou, tipo, mais ou menos, onde é, como era o hospital, a área de pedagogia, que é a escola deles, né? Onde eles aprendem mesmo, lá, porque eles não podem ir pra escola, tem que ficar dentro do hospital. Enfim, eles mostraram tudo isso. Eu fui bem triste, assim, tipo, não triste, porque a gente não entrou nos quartos, mas, tipo, a gente viu as crianças, assim, esperando pra ser atendidas, e... Ai, gente, dá um negócio, quem sabe? Tem a brinquedoteca que o pessoal brinca, a família brinca com as crianças, os voluntários. Eu quero muito tentar ser voluntária ano que vem lá, porque, tipo, o processo acontece duas vezes ao ano, então o próximo vai ser só em março. E eu fiquei muito civilizada, assim, até porque eu quero muito fazer medicina, acho que vocês sabem, né? Vocês vão fazer medicina. E eu vou fazer um vídeo contando por que que eu escolhi a medicina, tem a ver com câncer, essas coisas. É que, na verdade, não foi, tipo, ninguém que eu conheço, assim, que ele falou, não é isso, é... Porque, tipo, eu tinha um sonho com uma criança com câncer, e foi aí que eu decidi fazer medicina. É que não sei explicar, parece que isso tudo foi do nada, assim, mas... Depois eu explico pra vocês direitinho. A gente foi conhecer lá, a gente foi conhecer o curso de reabilitação, tipo, eu conhecer... o que mais? Se eu sou uma consultação... Calma. Então lembra. Enfim, não tô lembrando agora exatamente o que a gente fez, mas, tipo, conhecer um pouco lá, tive os voluntários, assim, a lojinha. Enfim, eu quero muito ano que vem poder ir lá. Gente, só pra falar, não tô falando isso pra vocês, só pra, ai, pra me mostrar que eu fiz alguma coisa. Não, gente, não é isso. É pra, tipo, sensibilizar vocês também a fazerem trabalho voluntário, porque a gente, às vezes, a gente fica se preocupando com coisas tão fútil na nossa vida, sabe? Tipo, ai, se a gente não faz trabalho voluntário, tanto a gente que precisa. Eles também aceitam doações, podem entrar no site do Boldrin e ver o que eles precisam de doação. Eles aceitam doação de dinheiro, aí, dependendo da semana, eles aceitam doação, sei lá, de tecido pra fazer lençol, toalha, brinquedo. Então vocês podem lá entrar em contato com eles também pra ver o que eles precisam de doação pra vocês doarem, beleza? Porque, gente, se você doar uma coisinha de nada faz toda a diferença pra eles, sério. A gente tava falando com a moça hoje, com a Jéssica, que atendeu a gente, que era do marketing do Boldrin, e, tipo, ela tava explicando que qualquer coisinha, qualquer doação mínima, assim, de adulto, ajuda muito a eles, sabe? Bem, enfim, fiquei muito, muito sensibilizada com isso, gente. E eu ainda, agora o meu desejo de fazer medicina, tipo, se ampliou, triplicou, assim, sabe? Porque eu achei um trabalho muito lindo que eles fazem lá, no hospital, e não é fácil, né? Então, é a doutora Silvia que fundou o hospital, né? Faz 40 anos que o hospital ela fundou, porque ela tinha duas crianças, acho, e que estavam querendo... Estavam pedindo ajuda pra ela, e tem uma delas que parece que ela tentou... cometer suicídio, não sei, que ela tinha que ter fiado na tomada, só que a voltagem não era, tipo, muito alta, e aí acabou não acontecendo nada com ela, e aí ela fez uma promessa lá que ela ia fundar um hospital só para crianças, né? E é isso. Gente, tô com a minha mãe no mercado, né? Que foi pra vocês, a gente tá fazendo umas coisas, comprinhas de coisas que tá faltando em casa. Uh, panetone... Ah, eu comprei chocotone lá, pra você comer. Eu não abri ainda. Fiquei com dó de abrir. Olha. Esse aqui é leite... Não, leite... Doce de leite, não sei se não. Alpino... Gente, eu não gosto de panetone assim, de fruta, acho muito ruim. O gostoso é esses aqui, ó. Tem ali no meio. Gente, olha o chocotone que eu comprei, é de sneakers, é da Balduco, tem de vários, tem de avelã, não sei se é bom, né? Mas comprei. De uma banana. Agora, estamos saindo do mercado. A minha mãe tá aqui do lado. A minha mãe foi junto, tá, gente? Lá no Balduco. E o que eu falei pra vocês, a gente... Eu não tô conseguindo explicar direito lá no mercado, mas a gente não entrou, tipo, nas áreas de, tipo, quarto, internação, que a gente não tinha acesso. A gente não pode entrar, né? Então... E agora a gente vai pra casa? Vamos ver. Ah, é? Você falou que a gente vai pra casa achar as coisas? Tá, a gente vai agora num restaurante comer e depois a gente vai pra casa deixar as coisas. e tem que postar vídeo aí, né? Depois a gente vai pra casa com a minha mãe. Bom, chegamos aqui no restaurante e a gente pega ali esse prato de novo. Enfim, eu também fui lá pegar, tô esperando ela pra eu ir pegar também. A gente peguei o primeiro prato, tem que comer dois pratos. Uma salada e normal que não é a cabeça. Bom, gente, eu cheguei em casa agora porque, assim, eu cheguei em casa. Eu coloquei vídeo pra exercitar rapidamente, não gravei na hora que eu cheguei. Lá depois do mercado a gente foi no restaurante, como vocês viram. Depois do restaurante a gente vim pra casa e a gente deixou as coisas aqui do mercado, né? Senão ia estragar. Então eu tive que deixar as coisas aqui em casa. Eu fui postar vídeo, né? Que foi postar o vlog, mas... E depois a gente foi pra casa da amiga da minha mãe porque a gente vai fazer uma festinha de fim de ano pra crianças carentes e tudo mais. Ela ia falar porque eu acho que, tipo, sabe? Não tinha necessidade, mas enfim. Aí a gente veio a fazer e tudo mais. E aí a gente tava me brigando dos presentes, só que eu não mostrei porque, né? Né? Tipo... Então... Nossa, não está escorrendo, meu Deus. Estou suando. Está um calor hoje que, meu Deus do céu, né? Enfim, é... Bom, gente, eu decidi fazer uma coisa muito legal porque, assim, como o vlog de hoje não foi muito interessante, não fiz nada, assim, muito alto que eu podia ter mostrado. Só mostrei no mercado, mas não mostrei nada demais no mercado também, então, assim, não foi interessante esse vlog. do que eu tô pensando. É igual eu fiz no vlog, mas anterior, quando eu tiver dia que eu não fizer nada muito interessante, assim, pra mostrar pra vocês, eu vou fazer alguma coisa relacionada a Natal, porque vlogmas, né, gente? Então, é... Esse vlog eu vou fazer um top 5 de música de Natal. Posso fazer também top 5 filmes de Natal, é... Algum vídeo posso fazer uma receita de Natal, então, assim, vou fazer alguma coisa relacionada a Natal, fim de ano, sabe? Essas coisas assim. Ou pode fazer outra coisa também. Mas, enfim, eu decidi hoje fazer esse top 5 músicas de Natal. Vai ser tipo um vídeo, mas é um vlog, porque eu tô toda cagada aqui, né? E eu vou fazer minha playlist aqui, eu vou montar junto com vocês minha playlist pro Natal. Eu tenho várias, tem minha playlist da Isa Camargo, que é, tipo, todas as minhas músicas. Eu preciso muito arrumar minhas playlists. Tem, tipo, de louvor, né, tipo, música... Louvor. Tem música... Tem playlist de bad. Pode seguir. Ó, todas as minhas playlists, gente, eu vou colocar o by Isa Camargo pra as pessoas saberem. Só que eu não tô conseguindo mudar o nome da playlist aqui. É... Pra vocês saberem que é minha, tá bom? Então procura lá no Spotify Isa Camargo que você vai achar minhas playlists, beleza? Bom, primeira música, eu acho que é bem famosa, né? Todo mundo conhece de minhas valvadas, né, amores? Que é o Jingle Bell Rock. O Jingle Bell, o Jingle Bell, o Jingle Bell Rock. O Jingle Bell Swing e o Jingle Bells Rain. Snowing and blowing up those shows of fun. O Jingle Bell, o Jingle Bell, o Jingle Bell Rock. O Jingle Bells Time and o Jingle Bells Time. What a bright time, that's the right time to rock the night away. A música... Deixa eu ver. Essa é famosa também, gente. All I want for Christmas is you. Essa é da Ariana Grande, chama Santa... Santa Tell Me. É a música Mistletoe do Justin. Gente, eu amo essa música. Foi o álbum de Natal que ele lançou. Tem várias músicas também, tipo dessas que eu toquei aqui, que ele fez uma versão dele e tal. Tem a música também, Last Christmas, da Ariana Grande também, que é bem famosinha. A top 5 música de Natal. E eu... Agora são 6h40, agora eu vou comer alguma coisa. Nossa, uma armada aberta. Toda vez eu largo uma armada aberta. Daqui a pouco eu quero ir fazer um exercício. Não vou na academia, mas eu vou, tipo, correr, não sei. Faz alguma coisa. Eu queria andar de bicicleta, mas a bicicleta tá mó difícil de pegar. Então, eu acho que eu vou dar uma caminhada mesmo, não sei. E eu vou comer alguma coisa agora, então. Comer um ovo, não sei o que eu vou comer. E é isso. Eu vou depois assistir um filme, tomar um banho e assistir um filme. Gente, já comi meu ovo. Agora eu tô comendo meu tomate de novo. Quem viu o vlog interior sabe que eu sou louca e come tomate. Tudo isso. E tá falando com a minha amiga Gabi. E, gente, ai, eu tô muito doida pra experimentar esse panetone. Se não, eu já chocotone, né? Porque eu não gosto de panetone. Gente, acabou que eu não fui fazer o exercício. Fiquei com preguiça. Eu acho que talvez eu vou amanhã ou na sexta, não sei. Ah, tô cansada. Enfim, eu comi ovo, né? Comi também o tomate, vocês viram? E agora são oito e meia, acho que quase nove horas. E eu fiquei vendo vídeo no YouTube. Agora eu ainda tô vendo aqui com o meu celular. E tem esse negócio pra apoiar aqui que eu uso. Eu vou tirar minha maquiagem agora, limpar meu rosto. Daqui a pouco eu vou jantar e tomar um banho e deitar, acho que um filme. Porque eu tô com sono. Bom, tava até agora editando o vlog, mas anterior, né? E eu, agora são seis e quarenta, agora eu vou comer alguma coisa. Nossa, eu tenho um armário aberto. Toda vez eu largo meu armário aberto. Daqui a pouco eu quero ir fazer um exercício. Não vou na academia, mas eu vou, tipo, correr, não sei. Faz alguma coisa. Eu queria andar de bicicleta, mas... E a bicicleta tá mó difícil de pegar. Então, eu acho que eu vou dar uma caminhada mesmo, não sei. E eu vou comer alguma coisa agora, então. Comer um ovo, não sei o que eu vou comer. E é isso. Eu vou depois assistir um filme, tomar um banho e assistir um filme. Porque eu estou com sono hoje. Sim, eu vou gravar até porque eu tô fazendo vlog, mas lembra que é... Vídeo todos os dias, durante, tipo, período... Até o Natal. Eu ia perguntar se eu vou gravar vlog na sexta, que eu vou ter uma festa pra ir, uma formatura. E é isso. Não é a minha, tá? Mas é da minhas amigas. A gente tem que ferver a água aqui. Eu não sei se é bom isso aqui, mas... Né? O que vai ser? Eu já coloquei na panela, que eu tenho que deixar pra ir vendo por, acho que, uns 9, 10 minutos. E aí, comendo uma saladinha, né? Por enquanto. Pra curtir muito uma salada. Vou pegar um pão meio do que. Bom, gente. Já terminei de fazer o macarrão lá. Tá com um gostinho bem bom. É... Agora que eu experimentei. E eu vou comer agora aqui, e vou assistir... Netflix, não sei, ó. Um cara boa, gente, ó. Enfim, vou comer. Gente, agora eu tô tomando um chá. Tô assistindo o Zack Code na Netflix. Tô tomando um chá. Eu tô falando com o meu irmão agora há pouco também, porque ele vai vender o Playstation dele pra não sei quem lá. E aí tinha que resetar o Playstation. E aí, que se eu tô falando por FaceTime, porque meu irmão tá no México, né? Agora que ele tá morando lá com a minha tia. E aí eu tava falando com ele. A gente tava tentando resetar o Playstation dele. Tava mó rolo. Tipo, a gente já não tava conseguindo resetar. Mas acho que deu certo. Só que tá carregando lá ainda pra resetar tudo. E... E agora eu vou... Agora são acho que 10 horas. 10 e 20. Eu vou assistir um pouco do Zack Code, tomar meu chá, depois eu tomar banho. E deitar, porque eu tenho que acordar umas 9 e pouco. Amanhã que eu tenho manicure 10 e pouquinho. Não sei. Fazer as unhas, meninas. Eu acabo o vlog por aqui. Me desculpa se hoje não foi muito interessante o dia. Mas enfim, né? Como é vlogmas, o propósito é gravar todos os dias. É o que eu tô fazendo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dos vlogs. E... Eu sei que vocês estão gostando bastante do que eu tá postando vídeo todos os dias. Eu fico muito feliz. E eu peço muita ajuda de vocês pra me ajudar no crescimento de novo do canal. Eu tô muito feliz, já que a gente tá em quase 1.300 inscritos. Eu sei que parece pouco parte do que eu tinha, mas... É muito feliz ver que ainda tem um pessoal que me ajuda e tudo mais. Eu não sei porque tá demorando tanto, assim. Pra crescer de volta o número, mas acontece, né? E eu acho que tudo acontece por um propósito. É isso. Então se inscreve aqui no canal pra me ajudar, tá bom? A recuperar os inscritos. Compartilha com os amigos desse vlogmas que eu tô fazendo. E é isso, gente. Um big beijo. E até o próximo vlogmas. Tchau.